A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não há pecado, não há pecado Não há pecado, só com menos um Deus e a toda Foram a espelha que dobra o pé na terra Que já não tem amanhã no céu da boca Que já não tem amanhã no céu da noite O comor dos carregos, e que eu sou que morto Casiada com o capo e ordo E o meu nome é só vinte, eu posso acolera Amorado, amor, não há pecado Amorado, amor, não há pecado Amorado, amor, não há pecado Que é outro lado Amorado, amor, não há pecado Mas o que é o que eu sou É o que eu sou Amorado, amor Amorado, amor Amorado, amor Memórias invocam a surpresa que o tormento no fogo São o nome flambejado e provocando a relacência Batizável em desvastação veniana Sim, somos iguitos com ação e o que foi esperto Glorificamos como loucas e brilhamos Poder, rascando velhos e sua ardentia O senta que verá, não há pecado, não há pecador A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL